InfraWorks 2025 traz novos recursos e melhorias para aumentar a eficiência de projeto de estruturas civis. Construções podem ser desafiadoras, pois elas podem principalmente estar abaixo da superfície. Uma vez criada uma estrutura comum, é agora possível ocultar e isolar camadas superficiais de conjuntos de construções para uma compreensão mais eficiente e tornar a estrutura do túnel mais acessível. O escalonamento para estruturas também foi aprimorado com a capacidade de evitar automaticamente a formação de juntas cruciformes entre os trechos do túnel. A biblioteca de componentes de túneis também foi expandida para incluir um novo componente de anel de túnel obtido de família do Revit. Esses novos componentes podem ser selecionados entre as estruturas do túnel e permanecem como uma família do Revit quando o túnel é publicado e enviado para detalhamento da documentação. Estruturas de portais paramétricos agora podem ser adicionadas às extremidades do túnel. Esses portais podem ser componentes personalizados adicionados pelo projetista, que podem ser modificados a partir do novo componente da biblioteca, permitindo a modelagem precisa das estruturas do portal do túnel. Os projetistas de pontes agora têm a capacidade de adicionar vigas de ponte protendidas personalizadas à biblioteca de peças e analisá-las com as linhas, reunindo todas as análises refinadas. Uma vez criado o novo código de projeto, ele pode ser repassado para melhorias nos trabalhos via planejamento inicial. Os projetistas perceberão que o tipo de cálculo da peça foi expandido para incluir necessidades e definir as posições das quais podem ser coladas de uma planilha. Depois que o componente for adicionado à biblioteca de peças, ele poderá ser utilizado na estrutura da ponte e copiado para outras posições apropriadas. Uma análise estrutural e um bom dimensionamento do concreto protendido podem então ser realizados usando um método de análise linear totalmente refinado. Uma vez baixados os resultados, eles podem ser examinados visualmente no modelo e também a partir dos registros de cálculo fornecidos, que também são criados automaticamente em segundo plano de acordo com o código de projeto previamente selecionado. Vários modelos de vigas agora podem ser adicionados a um único projeto de ponte estrutural da Autodesk. Às vezes, é um método simples e conveniente obter dados para efeitos secundários e da construção sobre vetores centrais com a ajuda de uma análise. Várias linhas de vigas longarinas podem ser extraídas do tamanho da grade ou de todo o modelo de elementos finito. Estas são estruturas de vigas longarinas totalmente definidas que são adicionadas à definição de estruturas. Essas vigas longarinas convenientemente localizadas no mesmo projeto podem então ser usadas para obter resultados de registros de efeitos adicionais. Esses novos recursos complementam um conjunto de ferramentas avançadas já abrangentes para que os projetistas de superestruturas possam gerenciar com eficiência os requisitos de projetos com segurança. Esses recursos agora incluem modelagem de projeto de componentes de análise estrutural e visualização de estruturas civis.